A Samsung possui 22,3% da quota de mercado de smartphones em todo o mundo, mas o Galaxy Note 7 da Samsung enfrentou com os problemas, assim como o Google Pixel, com o Headset VR, que distraiu a atenção dos consumidores da marca Samsung. O Google Pixel é a edição mais fresca no mercado de smartphones. O telemóvel Pixel atrai a atenção dos clientes potenciais com o seu anúncio mais recente, revelando uma gama de funcionalidades que faz o Google Pixel destacar-se da massa, porque esse smartphone tem de ser a escolha número um que supera a preferência da iPhone e Samsung. O telemóvel Pixel tem a melhor câmera no mercado de smartphones atual, que permite tirar fotos numa variedade de configurações de luz. Parece que o Google realmente conquistou os comentários dos clientes e assegurou que o Google Pixel é capaz de cumprir todas as necessidades dos consumidores. O armazenamento ilimitado, 7 horas de duração da bateria, de carregamento 15 minutos. Até possui um assistente Google incorporado. Caso se você é para encomendar este telemóvel, o conjunto VR para o Google Daydream será uma adição fantástica para o produto. O produto está a ser vendido a varejo por US$ 649. Você ainda está habituado para um iPhone ou continua preservando com uma compra de Samsung? De qualquer maneira, o Google Pixel até agora parece que deixou os consumidores impressionados. Agora, já que temos falado sobre o telemóvel Google Pixel, assim como o suplemento à venda, no site Google podemos dar uma olhada na Daydream View. Este headset leve foi feito de tecido. O headset VR permite-lhe entrar no fundo da ação com o máximo conforto. Para usar o headset VR, você precisa de comprar o Pixel ou telemóvel Daydream pronto. O que para alguém pode ser um retrocesso, para outros pode ser um ponto de venda. Este headset vem numa variedade de cores descrito pelo Google como neve, ardósia e cremesim. O headset vem com um controlador para orientar a ação e levá-lo ao seu destino de realidade virtual de sonho. Isso custa US$ 79, mas se você tem um dispositivo móvel Google VR amigável, o preço podia ser por US$ 1. A Samsung chegou às manchetes nas últimas semanas por todas as razões erradas. Então, a Ducascope TV permanecerá optimista durante a análise do novo produto que chegou para o mercado neste ano. A Samsung lançou aquilo que foi descrito, um dos relógios inteligentes mais impressionantes. Samsung Gear 3 já encontra-se disponível. O relógio permite atender chamadas, falar através do alto-falante e incorporado. Com o Corning Gorilla Glass, o vidro é mais duro e mais resistente às riscas. Não vamos esquecer sobre o painel de torção na fase do relógio, que lhe permite torcer e navegar no seu caminho em torno dos sistemas operacionais dos relógios. O Gear 3 é a terceira geração dos relógios inteligentes da Samsung e vem numa variedade de funcionalidades e novos estilos. O Gear 3 tem dois estilos, um está focado em desporto para usuários desportivos e o outro estilo é numa edição clássico para um homem de negócios que não está pronto para separar-se com o seu relógio tradicional. O relógio ainda não atingiu a própria loja online da Samsung, mas alguns varejistas tornam o produto disponível para pré-encomenda por preço 349 libras. A Samsung continua a lançar alguns produtos muito interessantes, mas talvez não tão interessantes como os da Google. Partilhe conosco o seu ponto de vista sobre os produtos que discutimos hoje, deixando os comentários abaixo. Em breve voltaremos com a próxima edição. Por enquanto, adeus!